Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar com você a palavra de Deus, eu sei que todos que vieram aqui vieram com o intuito de ouvir algo da parte de Deus e hoje aprove a Deus que fosse através da minha vida, sei que daqui tem saído palavras abençoadíssimas, ensinamentos abençoadíssimos, mas hoje eu tenho privilégio aqui, certo, pastor Josué me franqueou, vamos dizer bem, na linguagem pastoral, a palavra, então eu vou conversar com você sobre conceitos de família. Eu só quero que você entenda que há três instituições que nos últimos tempos têm sido atacadas de uma forma muito dura, muito veemente, muito velada. Nós vemos a família, a igreja e o sistema de educação, o sistema de ensino, as três instituições que estabelecem a base da sociedade, do indivíduo, do ser humano. Sua família, a igreja, ou seja, o ensinamento que essa pessoa vai receber a respeito de Deus e o sistema de educação. Se você observar, essas três instituições têm sido atacadas de uma forma muito forte. O que estão decidindo ensinar os nossos filhos, como as famílias andam se comportando e caminhando muitas vezes em rota de colisão e em sistema de autodestruição e o desejo de perseguir, de fechar a boca da igreja. Então, entendemos que no meio de tudo isso está a família, pois é ela que forma indivíduos. A academia, a escola, ela pode formar o profissional, o médico, ela pode formar o advogado, ela pode formar o soldado, mas quem dá princípios a esses indivíduos é a sua base, é a sua família. Então, eu tenho buscado trabalhar com isso nos últimos anos, entendendo que a família é o meu maior tesouro, é entendendo que o que sobra é a família. No final de tudo, são eles que vão ficar. Daqui a alguns anos, eu não serei mais o Cláudio Duarte, outra pessoa virá fazendo o que eu faço e, às vezes, de uma forma muito melhor. As coisas passam, as coisas mudam, elas são passageiras. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus, o resto, tudo é transitório. Então, a pergunta é, o que vai sobrar de mim para a minha família? Será que eu vou me desgastar tanto com o meu trabalho, com o meu ministério, com as outras pessoas? Será que eu vou me dedicar tanto, tanto, tanto à minha vida profissional, às coisas materiais? Mas, e o final, o resto, a sobra, eu vou deixar para a minha esposa, o resto eu vou deixar para os meus filhos. Eles vão ficar apenas com o que sobrou de mim. Esse tem sido o erro de muitas pessoas, que saem de casa para buscar e para ganhar tesouros. E, depois que ganham, descobrem que não tem um filho disciplinado, que vai conseguir levar adiante o que ele lutou com tanto esforço para construir, simplesmente porque não ofereceu a sucessão, uma estabilidade, que levasse a sua história adiante. Pois bem, queridos, seu maior tesouro está dentro da sua casa. Não se engane, pois mais de 95% das pessoas que você conhece hoje, sequer estarão no seu sepultamento. A grande verdade é essa. A maioria das pessoas não gostam de nós. Elas só gostam do que estamos fazendo. O dia que não fizermos mais, ou que alguém faça algo mais interessante do que nós, é para lá que elas vão. É assim que as coisas funcionam. E aqui não vai uma crítica, vai apenas um alerta. Entendeu? Esses dias um senhor me procurou e me disse, pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu trabalhei, construí uma estrutura, e minha mulher me trocou por um homem que não pode nem pagar a sua fatura de cartão. Um duro que não tem onde cair morto. Eu achei estranho a troca. A mulher costuma ser inteligente. E ele me disse, então, o motivo? Ele me disse, eu errei. Me dediquei demais. Viajei. Tinha pouco tempo para sair com ela. Ela reclamava. Mas eu precisava ganhar dinheiro, conquistar. Hoje temos isso, temos aquilo, temos aquilo outro. Hoje eu sou um homem abastado. O senhor me ajuda? Eu falei, sua mulher é uma mulher inteligente. Ele me disse, por quê? Eu falei, olha só, ela arrumou um homem que não tem dinheiro. Mas tem tempo e atenção para dar para ela. Ela vai entrar na justiça. E vai pegar o seu dinheiro para viver com a senhora. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Baseado nisso, eu pedi autorização ao pastor. E me permita, só antes de entrar no contexto da minha palavra, dizer. Nós estamos num ano decisivo para a nossa nação. E eu respeito as escolhas de todos. Cada um tem direito de escolher quem quiser. Eu não preciso de homem para me defender. Para defender, eu tenho meu Deus. Eu não preciso de um homem que venha representar o povo evangélico. Uma pessoa para fazer isso. Eu entendo que Deus leva José para o Egito. E ele governa durante um bom período sem um hebreu no Egito, além dele. Governando para povo, indivíduo. Quer seja pobre, rico, branco ou negro. Quer seja hétero ou homo. Bom, o propósito é governar para trazer uma melhoria ao indivíduo. Para melhorar a qualidade de vida do cidadão. E como eu disse, eu pedi autorização ao pastor. Já estivemos juntos em Brasília. Eu não sei e não estou aqui para interferir na sua escolha. Eu só acredito e oro para que Deus te dê a oportunidade de governar. E te dê condições de não levar o seu nome e da sua família e daqueles que podem acreditar em você. Mas para honrar o nome de Deus. Não sei se a minha opção é a correta em orar por isso e acreditar nisso. Mas acredito que todos têm o direito de fazer isso. E só estou fazendo isso nessa igreja porque pedi autorização ao pastor. Então, eu acredito e oro para que isso aconteça. Mas precisamos orar por nossa nação. Orar pelo nosso país. As pessoas não medem e não têm noção. Nós vínhamos conversando no carro sobre o ato de heroísmo de uma mulher assassinando um bandido. Mas eu pergunto a você. Precisava apostar? Um. Pensa o que a reação dessa mulher, pelo ibope que deu a sua postura, pode causar de problemas para as mulheres agora durante um assalto. Não sei se você já parou para pensar nisso. Estamos vivendo tempos difíceis. E só quem pode mudar a história da nossa nação é Deus. E Deus precisa usar pessoas para fazer isso. Que tenhamos um coração sábio, um entendimento e uma análise. E sempre respeitando o direito dos outros. O que no final, segundo a palavra do Senhor, quem governa é aquele que Deus permitiu que governasse. Que seja feita a vontade do Senhor. Amém? Então, admiro. Já falei isso publicamente em Brasília. Conversamos. E que Deus possa te abençoar. E muito obrigado por estar aqui. Ok? Vamos agora ao que interessa. Abra a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 2. Fica ruim de ler no escuro, não é? Eu estou colocando óculos para ler no claro. Imagina você. Então, só escuta se não dá para ler. Gênesis 2, 18. Diz assim. Disse mais o Senhor Deus. Quem foi que disse? Quem foi que disse? E Deus disse assim. Não é bom que o homem esteja... Isso aí. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Continua conosco. Usa-me como um canal de bênçãos. Para falar de algo tão desafiador que é a família. Foi o Senhor que criou. Foi o Senhor que idealizou. Então, o Senhor consegue sustentar. Sabemos que não é fácil, mas é possível. O Senhor sabe que viver com mulher é difícil. Jesus nem casou. Mas eu te agradeço pela minha. E quem errou na escolha, o problema é dele. Mas continua nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente está orando, não pode rir, não. Isso é uma falta de educação. Deus disse algo preciosíssimo nesse texto. Não é bom que o homem esteja... Isso. E vamos trabalhar isso de uma forma generalizada. Certo? Homem e mulher. Não é bom que o homem, ou que o indivíduo, ou que a pessoa esteja só. Se Deus diz que não é bom, é porque não é? Pode até parecer bom momentaneamente. Para você que decidiu não se casar. Porque o mundo está enfrentando uma mudança. Eu tenho falado disso. Nos conceitos familiares, na maneira de se criar filhos. Na maneira de se levar o casamento. Você quer ver como é que as coisas mudaram? Eu tenho perguntado isso. Quem aqui, seus avós, tinham mais de cinco filhos? Levante a mão. Nossa, quase oitenta por cento. Isso. E diz que os antigos não falavam de sexo, hein? Ele não falava não, hein? Sim. Abraão. Com cem, pegou uma mulher de noventa. Nem à toa que esse cara é pai da fé. Quantos aqui têm mais de cinco filhos? Levante a mão. Pois é. Quantos aqui têm dois? Levante a mão. Baixe a mão. Quantos aqui têm um? Isso. Quantos aqui não pretendem ter nenhum? Seja franco. Pode levantar a mão aí. Isso. A estrutura da família está mudando. Essa é a grande verdade. Ter filho se tornou algo caro, algo custoso. Certo? O filho precisa de tantas coisas hoje para ser feliz. Para ser educado. Aliás, nem é. Certo? Nós respeitávamos mais. Então, há uma metamorfose. Então, Deus disse, não é bom que o homem esteja... Isso. Então, não é bom. Bom é casar, segundo Deus. Pô, pastor, eu não concordo. Pois é, quem é estar certo? Você ou Deus? É lógico que é Ele. Ainda que, momentaneamente, você está novo, está com todo vigor, está com saúde, está tudo certinho, tem uma rede de relacionamento bem ampla. Isso dá a você o conforto de ter atividades, de ter pessoas para cuidar de você. Só que não será sempre assim. Nem sempre você estará com saúde. Nem sempre você terá amigos. Nem sempre você terá dinheiro. E quando você não tiver amigos, dinheiro e saúde, não tenha? Família. Mulher e filho, vejam quem vai cuidar de você. Então, querido, por pior que seja o casamento. É melhor ser casado do que solteiro. Deus disse, é melhor ser dois do que um. Então, casar ainda é um bom negócio. Ok? É tão bom que até quem não deveria casar está afim. Mas qual é o segredo? Da formação de um novo núcleo familiar. E é isso que eu quero começar falando. É o casamento. Se você escolher bem, as coisas podem terminar. Se você escolher mal, pode terminar mal. É simples, 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 simples. Você quer ver quantos empresários temos aqui? Levante a mão. Isso. Alguém para ingressar na sua empresa. Se quiser trabalhar para você. Você pede que ele preencha o quê? Um currículo. E mande para o seu e-mail. Que será analisado. Por um departamento especializado. Olha, para escolher alguém que vai entrar na sua empresa. Que você pode mandar embora a hora que quiser. E quando alguém quer casar com você? Ele manda o quê para você? Um currículo? Manda nada. Você não pede nada. Quando um rapaz quiser. Ou estiver interessado em você. Fala para ele. Anote o e-mail. Tem uma equipe especializada para analisar você. Para ver se você está apto a ingressar na minha vida. Ninguém faz isso. É ou não é? Às vezes casa com a primeira. Ou com o primeiro. Não pode demorar muito a casar. Porque já li aquele texto. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma. O lançarei fora. Sim. Critérios de escolha. Se utilizarmos isso. De uma forma criteriosa. Não precisa ser muito. Decidi uma moça. Falou. Pastor. Eu quero um homem bonito. Inteligente. Rico. Fiel. E crente. Eu não aguentei. Falei. Para casar com quem? Porque você não tem requisito para preencher esse formulário. Se esse homem existir, certamente não é para casar com você. E ela olhou para mim como quem diz grosso. Não precisa ser muito criterioso. Mas também não precisa deixar de ter critério nenhum. Escolha. Boa escolha. Está lá na Bíblia, queridinho. Está lá na Bíblia. Parábola das dez virgens. É um texto que vai falar de casamento. É ou não é? Tinha um momento que vinha um noivo. Para pegar uma noiva. Lá tinham disponíveis quantas noivas? Dez. Cinco tinha lâmpada acesa. Cinco tinha lâmpada. O noivo pegava qual? Lâmpada acesa ou pagada? Claro. Você pegaria alguém no escuro? Você não sabe nada da pessoa? Você não tem informação nenhuma. Vai descobrir depois. É isso? Então o texto já está dizendo. Noivo não põe ninguém. Não põe no escuro. Entende? Porque o casamento acende uma lâmpada tão forte que tudo aquilo que você não viu no escuro você vê depois que casa. aliás, essa é uma dinâmica muito estranha do casamento. Porque a regra deveria ser antes de casar abre o olho e depois que casar fecha o olho que passou já era. Hoje o que as pessoas fazem? Antes de casar fecha o olho depois que casa abre o olho. Eu não vi isso. dana-se. O problema é seu, não é meu. Você não viu? As pessoas não sabem nada. Você quer ver? Agora os homens casados aqui quantos homens casados temos aqui? Levante a mão. Isso. Você certamente conhece sua esposa e casou com a mulher que você conhece e eu vou provar isso aqui agora. Presta atenção. Se sua esposa se acidentasse nesse ambiente caiu agora aqui bateu a cabeça e rasgou começa a sangrar chega o socorro e o socorrista diz sua esposa querido corre risco nós precisamos fazer uma transfusão de sangue então qual o tipo sanguíneo dela? Sua mulher ia viver ou ia morrer? Fala agora aí pra mim. E a senhora não fica rindo porque a senhora também não sabe o dele. Escute só. A falta de conhecimento olha aqui pra mim eu só mexer com vocês que vocês ficam foroçados. A falta de conhecimento um do outro tem sido um dos grandes problemas pros casais criarem uma boa sintonia. Esperam do outro o que o outro nunca diz que faria. Fica decepcionado quando ele não faz. por quê? Porque parou de ou não examinou direito. Se você examinar direitinho então quantos não casaram aqui ainda? Levante a mão os solteiros isso Deus o bençoe vocês vocês ainda estão livres certo? Ainda há espaço pra você sofrer conosco case-se mas escolha direitinho. A família é pedagógica você tem que saber de onde o outro está vindo se você souber de onde o outro vem fazer uma pesquisa dê uma olhada nessa pessoa certo? Vê de que tipo de escola o que ela aprendeu sobre fidelidade sobre companheirismo sobre paternidade sobre gestão financeira o que essa pessoa sabe sobre colocar o cônjuge em primeiro lugar e sua família agora ou seus parentes em segundo seus amigos ninguém conversa nada sobre isso deixa-se levar apenas pelos sentimentos pelas emoções pelos desejos mas na maioria das vezes eles têm prazo de validade e quando eles vão embora o que faz? Procura uma outra paixão assim vivem muitos em busca de algo que não se acha no ser humano felicidade tem gente querendo casar pra ser feliz pasmem onde já se viu uma mulher conseguir fazer um homem feliz um homem conseguir quem faz você feliz é Deus entendeu? é Deus e quando você for muito feliz mas muito feliz mas muito feliz case-se porque se você perder um pouco da felicidade que Deus te deu não vai fazer falta sim mas existem alguns mitos em torno do casamento primeiro deles esses são os religiosos que fazem eu não quero me apressar estou à espera da pessoa que Deus escolheu pra mim ó Deus não está mexendo mais com isso não Deus só escolheu mulher pra homem lá no jardim do Hélio deu ruim depois daquela ocasião Deus falou agora eu vou fazer um montão e a self-service não é verdade cada um pega o seu e arca com suas responsabilidades então ninguém escolhe seu cônjuge seu cônjuge é uma responsabilidade minha não é o pastor não é o reverendo não é sua mãe você pode receber dicas e analisá-las sua mãe sinalizou que o menino é de uma boa família tudo joia mas a escolha é sua critério pra se casar primeiro ok segundo a Bíblia case com alguém que professa a mesma isso não vos prendais a um julgo desigual crente com crente católico católico não é espírito com espírito macumbeiro com macumbeiro sim pelo menos estão juntos salmos 133 Deus ornei na bênção a união católico com católico os dois vão pra paróquia ela segura o terço e ele vai rezando a ave maria os dois vão pro culto ela leva a Bíblia ele expulsa o demônio os dois vão pra sessão lá espírita um leva a toalha branca o outro copo com água estão na macumba os dois vão pra encruziado um leva a galinha o outro segura no pescoço mas pelo menos eles estão estão juntos ok aí eu acho o maior barato quando alguém vem com aquele discurso pastor não concordo muito com isso é muito legal quando a gente não concorda com algo que a Bíblia diz que parece que a nossa posição não concordo com isso ah quem és tu menino fala pra mim o seu nível de categoria no mundo espiritual pode ser que não concorda com algo da Bíblia ah pastor nem acredita em fé não precisa meu filho isso é um requisito chega lá e fala pro satanás e caraca maluco você existe mesmo eu acreditava não e o diabo vai falar é aqui mesmo filho fé é um requisito da concorrência entra e senta nessa cadeira pegando fogo que já vou te atender eu não estou aqui pra discutir isso hoje certo agora se a Bíblia orienta ah um espírito a casa com um cristão pode ser um casamento fantástico de duas pessoas equilibradas maduras educadas a minha pergunta é só uma quando nasce a criança batiza aonde e se você não é crente eu já tentei informar os crentes que a Bíblia diz não casa com quem não professa a mesma fé mas eles não creditam então eu vou falar pra você que ainda não segue não casa com o crente não casa não casa não casa porque você vai no culto dele mas ele não vai na sessão espírita ele é mal educado é ele vai orar pra tirar você gente é uma instrução bíblica Deus falou não vai ser legal entendeu segundo requisito na hora de escolher alguém escolha alguém que os seus hormônios se interesse entendeu ele tem que sinalizar você é crente você tem que olhar pra aquele moço que você está interessado e falar nossa gente que eu estou pensando que ele vai fazer comigo deve ser o diabo não isso é hormônio não é demônio é parecido mas é diferente porque tem gente que quer espiritualizar o que é físico então se os seus hormônios não se interessam por ele ainda que sua mãe fale olha minha filha que menino bom você olha seus hormônios e faz assim aí você fala mamãe menino bom espera papai morrer e casa a senhora com ele se nós estabelecemos uma boa escolha as coisas podem ficar muito mais fáceis quero casar com alguém e se examinar tem todo o direito mas o o ônus pode ser alto certo quero casar com alguém que já foi casado pode ou não pode ou não claro que pode só precisa saber que é mais caro sim porque você está entrando com alguém ou num relacionamento com alguém que está solteiro ou porque se divorciou ou porque ficou viúvo se ficou viúvo eu aconselho você examinar direito porque normalmente quem morre é sempre o bom é sempre o mocinho o bandido fica ok e segundo se vem de um relacionamento que fracassou seja qual for o motivo pode trazer certo resíduos emocionais que o torne possessivo ciumento uma série de fatores quero casar com alguém que já foi casado e tem filho é mais caro um pouco só vai aumentando porque você tem que ser maduro o suficiente para saber que depois que você se casa com alguém que tem filho o filho dessa pessoa passa a ser de quem seu se você não é maduro para aceitar isso não case entendeu e quando você tiver um filho com essa pessoa seu filho com essa pessoa não é olha só mais importante que o filho que a outra pessoa já tem se você não é maduro e aí você vai cuidar desse menino educar esse garoto e quando você fizer uma festa na sua casa de aniversário quem é que vai? o pai do menino não deu um real para a festa parece lá mascando um chiclete e de olho na sua mulher que está legal porque você está fazendo manutenção e o menino ainda torcendo para a restauração familiar fala o que com o pai dele pega pai pega pai o problema é que as pessoas não fazem essas contas sabe hoje você se casou com alguém que tem um filho de três anos e ele mora com a mãe está tudo certo se somando o dinheiro você acha que esse menino vai morrer com cinco não ele vai crescer vai ter quinze dezessete vai ficar rebelde e aí o padrasto não vai querer mais lá e vai mandar morar com quem? com o pai dele que é casado com quem? cá senhora aí você diz eu não quero esse menino morando comigo mas ele é meu filho mas ele estava lá agora ninguém pensa a longo prazo não tá até para escolher data de casamento quem vai casar não sabe às vezes eu tenho que falar pastor que dia é melhor para casar entre o dia dez e quinze porque o pessoal recebeu está mais feliz na festa sorridente e segundo o casamento tem que ser longe da menstruação como é que vai casar? a mesma coisa que descer para o play com o brinquedo quebrado são coisas tão simples que as pessoas acabam não vendo então se avaliarmos qual é a grande questão hoje a maioria dos problemas que eu ajudo a equacionar eles não são problemas de verdades eles são fantasmas criados por uma metodologia errónea por um desequilíbrio de comunicação de ação por uma ausência de percepção de sentimentos pessoas que sequer são capazes de descobrir que o que a esposa disse não é aquilo aquilo é apenas o reflexo de um sentimento que a perturba e que ela não sabe como direcionar da forma correta pessoas se desequilibram com coisas extremamente simples vou dar um exemplo para você quer ver? um exemplo sua mulher manchou uma camisa sua você olha então era uma camisa que você gostava muito e você diz a ela assim você manchou minha camisa ela disse foi sem querer e ele diz uma camisa cara que eu gostei tanto e usei apenas uma vez ela diz deve ser o cloro da água e ele diz assim sua mãe deveria ter te ensinado a lavar roupa olha ela manchou a camisa dele ele manchou a integridade da mãe dela onde é que esse troço para? quando eu vejo pessoas tentando resolver problemas eu fico assustado com o desequilíbrio ou seja quando elas me trazem o grande problema e a gente começa a analisar o problema que está acontecendo e você vai removendo você vai dissecando você vai separando um diálogo inadequado um local inadequado um conselho inadequado uma postura inadequada vamos descobrir qual é o motivo daquela reação o que sobra é o problema sabe o que eles fazem do problema que ia separá-los? sorri e diz era isso? menino isso não é nada pois é eu costumo dar um exemplo seguinte para ilustrar isso imagine que o vidro de álcool a garrafa de álcool na casa da senhora furou está vazando o álcool a senhora para não perder o líquido pega uma garrafa de coca cola e coloca o álcool claro fecha e bota no cantinho alguns dias depois o fogão lá desequilibra e pega fogo seu marido chega então para apagar e o que ele vê? uma garrafa com água claro o líquido encolhou numa garrafa de coca cola só pode ser o que? então ele abre com a ênfase de bombeiro e ele espera que daqui alguns segundos aquele fogo não exista mais mira e o que que acontece? bum ele fica louco a mente dele começa a pensar água agora está explodindo ele fica confuso ele fica louco ele está ele não sabe o que aconteceu pois seu intuito era apagar o e ele causou uma e quem chega na cena? a mulher e vê o marido chamuscado com a garrafa de coca cola na mão o que ela fala? seu burro isso era? ele olha para ela e diz jumenta vê se uma garrafa de coca cola é um lugar para colocar álcool os dois tinham boas mas não funcionou você entende? se você achar a metodologia certa fica mais fácil e outros ainda fazem o seguinte para apagar o fogo joga o que? joga o que no fogo? joga o que? nas chamas ou na base do fogo? quando se quer apagar um incêndio? joga nas chamas que está queimando lá em cima ou na base de onde vem o fogo? na base porque a chama é o resultado daquilo que já se queimou a base é onde estão os possíveis futuros combustíveis então eu umedeço para que não pegue fogo o que as pessoas fazem na hora de resolver um problema? joga água na chama quando você joga água na chama de um fogo ela faz assim ó aí você pensa apaguei mas lá por baixo fica assim ó uma semana depois você está em casa achando que o fogo apagou chega a sua mulher e fala você fez isso comigo? aí você fala a gente apagou isso 15 dias atrás ela falou não apagou nada ainda está ardendo dentro de mim aí você fala joga água de novo nas chamas uma semana um mês dois meses basta acontecer algum fato que ressuscita isso e você uma, duas, três vezes repete se estressando discutindo recebendo a interferência de problemas que já era para ter sido apagado da primeira vez ou seja hoje me permita falar isso para vocês o segundo casamento está mais certo que o primeiro segundo pesquisas por que pastor? porque as pessoas têm vergonha de ir para o terceiro então elas toleram no segundo que não toleravam no em off em off muitas delas me procuram pastor esse é tão ruim o outro era um santo perder-se mas agora não posso mais voltar para o outro e ir para o outro vai parecer que ruim sou eu então é melhor ficar com esse então deixa eu te dar uma notícia essa mulher é ruim mas é sua esse marido não é o que a senhora esperava mas foi o que a senhora escolheu onde a senhora estava com a cabeça não sei mas se você descobrir que você não está casado com a pessoa errada você está agindo de forma errada ao lado da pessoa certa é isso que tem acontecido então se nós descobrimos eu tenho brincado com isso nas minhas palestras sobre a família pedagógica a didática que o indivíduo vem para formar o novo núcleo familiar ela vem de uma casa nessa casa ela recebeu valores princípios por exemplo uma mulher foi criada num lar deixa eu exemplificar o lar da Barbie pastor que lar é esse daquilo tudo arrumadinho tudo no seu lugar sabe paninho bebelhozinho mufadinho azul na frente da vermelha chinelinho para andar aqui outro para andar lá tudo arrumadinho tem algum problema ser educada nesse tipo de casa sim ou não claro que não isso é uma benção só que uma mulher educada na casa da Barbie tem que casar com quem com quem isso com quem imagine uma mulher dessa casada com um cara treinado na casa da mãe Joana onde nada tem horário nada tem lugar aquele pessoal que vai tomar água na geladeira sabe toma quase tudo e deixa um dedo e a garrafa na geladeira eu acho que ele pensa que quem vai tomar água depois deve ser um passarinho mas não tem horário não tem nada aquele camarada que tira a cueca e faz assim para jogar no cesto a mulher fala seu porco nojento imundo dissimulado ele não é nada disso ele é treinado na casa da mãe Joana o problema é que ele casou com a mulher treinada em outra casa porque se ele casasse com a mulher treinada na casa da mãe Joana quando ele fizesse assim a mulher fazia assim e está tudo certo não teria problemas a grande questão é que a senhora saiu de um lar e recebeu referências princípios costumes horários e toda uma dinâmica que não está batendo com esse cara aí a senhora acha não dá para viver junto dá dá vai por mim que dá eu costumo brincar com a escola que está em ascensão a escola das mulheres empoderadas mulheres fortes dinâmicas bem resolvidas as mulheres que não precisam mais de hum glória a Deus Deus abençoe a independência feminina certo então mulheres treinadas nesse tipo de lar elas crescem para ser forte sabe eu costumo chamar esse ambiente do clã das hienas que no mundo animal no mundo da hiena quem manda é a fêmea o macho é passivo quando uma mulher é hiena ela cria filha para ser dominante pode notar a garotinha pequenininha que é filha de hiena bota a mão na cintura encara todo mundo escolhe o que quer vestir a hora que vai sair na televisão quem vê é ela isso é uma hienazinha se você quiser identificar uma hiena olha só sua esposa diz assim amor acho que precisamos fazer uma mudança no nosso apartamento abrir uma porta aqui trocar aquele papel de parede colocar um porcelanato rebaixar o teto e pintar aquela cor já comprei o material contratei o profissional ele começa segunda-feira o que você acha? a hiena ela não pede autorização ela toma providência e só comunica é só isso tem algo de errado nesse lar sim ou não? claro que não deixa as hienas dominar o filho de uma hiena normalmente ele é passivo como pai sabe não quer confusão não quer briga tudo que ela fizer tá bom tá bom deixa ela deixa ela deixa ela o menino só não é assim se ele for rebelde aí ele pode estourar e ir pro oposto mas normalmente ele é passivo como pai e não tem nada de errado nisso gente o problema é que ainda tem o lado dos remanescentes os lobo os macho alfa aquele cara que não parte o cabelo racha a testa esse cara que não toma mel chupa abelha é ou não é verdade? ainda tem desse tipo de homem levanta a mão aí os machos isso pouco mas tem tá ruim tá extinção essa turma este lá também treina pessoas ele também é pedagógico e no lar dos lobos a fêmea é treinada pra ser dominante? não dominante é o macho macho alfa que vai sair arrumar uma fêmea certo? e montar sua matilha e a fêmea? a fêmea tranquila viu o pai resolver tudo está em busca de um homem com algumas características tem nada de errado nisso tem? claro que não o ruim é que os apóstolos se atraem e tem filha de hiena casando com filho de lobo aí dá ruim você quer ver? você joga um futebol todo sábado há 20 anos quase com seus amigos de infância você é filho de lobo vamos imaginar se você fosse filho de hiena primeiro e você casou com a filha de uma hiena dois meses depois do casamento essa mulher filha de hiena olha pra você e diz assim ó eu não estou gostando desse negócio de futebol sábado não você vai esse sábado despede do pessoal porque você não vai jogar mais bola sabe o que o filho da hiena faz? droga 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 agora vou parar de jogar a bola mamãe já implicava agora é ela agora imagine essa moça casada com o filho de um lobo ela olha pra ele e diz ô ó vai jogar mais bola sábado não ó o filho do lobo eu eu vou parar de jogar bola tá pensando que eu sou o otário do seu pai que sua mãe manda nele já está ofendendo a família o pai dela não é otário o pai dela é passivo um otário com classe escute só uma menina treinada ou melhor um menino treinado num lar dominado por hienas ele viu quem resolver as coisas a mãe e uma menina treinada num lar dominado por lobo ela viu quem resolvia as coisas então aí é escada três meses depois a dobradiça da porta está soltando ela então olha pro marido e diz o que amor a dobradiça da porta está soltando ele olha pra ela e fala eu vi menina aquilo está um perigo a cabeça dela diz o que se eu falasse isso com meu pai ele pegava a parafusadeira e a parafusava isso agora e ele está pensando vem falar comigo mamãe resolvia tem nada de errado nisso o errado é que eles não viram de qual escola o outro veio sim nós temos outra escolinha também que se tornou muito comum e essa talvez a escola dos aglutinados a turma do tudo junto aqueles que vem de uma família que todo mundo se mete em tudo sabe não tem fofoca é assunto comunitário é tudo pertinente se viajar pra uma casa de praia 50 pessoas numa casa de dois quartos dorme tudo montuado e sabuca o mesmo sabonete enxuga com a mesma toaia pentil o cabelo com a mesma escova escova o dente se vai comprar um carro vai pra concessionária 10 pessoas entra tudo junto se mete no motor na cor no modelo se morar em cidade interior é o pai num quintal grande construindo a casa no meio e os filhos tudo ao redor parece um assentamento indígena dias de domingo é tudo na casa do outro ninguém avisa que vai que parente aglutinado é igual fantasma ele parece tem alguma coisa de errado nisso? sim ou não? só que quem é treinado nesse ambiente tem tendência a gostar desse furdunço e aí tem o outro a outra escola a escola dos dispersivos isso o cara que não visita ninguém nem gosta de receber visita se vai comprar um carro compra o mesmo modelo a mesma cor só um ano mais novo e chega em casa de noite pra ninguém saber que ele trocou de carro o glutinado troca o preto pelo vermelho bota um rodão um som e manda entregar em casa com um laço e pitano sim sabe o que é o maior barato? pensa essas duas famílias num jantar aglutinado com dispersivo é muito legal esse é um dos motivos pelos quais um não gosta de frequentar e tem hábito de não gostar muito de relacionar com a família do outro olha só imagine um aglutinado ir no jantar com dispersivo a família dispersivo chega no no restaurante pega a cadeira e faz assim aglutinado pega assim dispersivo chama o garçom assim aglutinado uau 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 o irmão toma aqui um tempão uau 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 o dispersivo quer morrer de vergonha de angústia o garçom vem e diz assim vão beber o que? o dispersivo Você tem um suco de abacaxi com hortelã? Uma água com gás, com limão espremido? O aglutinado. O senhor tem uma coca-cola de dois litros? Me explica quando é que as duas famílias saem de novo para jantar? Nunca mais. Não tem nada de errado com elas. O errado foi que alguém misturou. Sem avisar. Não tem problema filho de lobo casar com filho de hiena. Eu sou filho de lobo. Casei com a filha de uma hiena. Minha sogra era hiena, a avó dela hiena. É tudo hiena, 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 hiena. E eu fui treinado em lares de lobo. O que eu tenho que ter para conviver com a minha esposa? Maturidade. Minha mulher é uma mulher independente, dinâmica. Sabe o que quer. Não se deixa manipular. É o jeito da dona. Então, o que eu falei? Para a gente viver junto, tem que ter maturidade. E ficar velho é obrigatório. Mas amadurecer é opcional. O que a gente faz lá em casa? Urina. Para marcar território. Eu sei que eu chego lá, cheiro. Isso aí é ela que resolve. Não sou eu, não. Há um tempo atrás, a secretária lá de casa falou. Pastor, a patroa está brava. Ela quer mandar eu embora. Eu falei. Ô, menino. Ela manda mesmo. Ela manda. E se eu me meter nisso, nós vamos morar juntos. Nós dois. Ela vai mandar embora você e eu. Porque essa é a área dela. Tem coisas que ela resolve. Tem coisas que eu. E tem coisas que resolvemos. E está tudo tranquilo. Entendeu, Iena? Vamos imaginar o dispersivo visitando a casa do aglutinado. Isso é só informação para você se adaptar, ok? Só estou te dando comparações. Você não vai viver isso. Você vai viver coisas similares. Um dispersivo visitando um aglutinado. Casa de aglutinado é maneiro. Entendeu? Muita comida. Muita gente. Eles falam ao mesmo tempo que comem. Comida voa. As crianças correm. Empurra você. Mexe. Implica e entorna as coisas em você. A mulher que ganhou neném está amamentando o neném na frente de todo mundo. Porque ela não quer sair do furdum. Se ela ri de uma história engraçada. O mamá sai da boca da criança. A criança procura. Aquilo é uma bagunça perfeitamente agradável para o aglutinado. O dispersivo chega nesse ambiente. Quando ele chega, daqueles vinte que estão no ambiente, dez começam a falar com ele simultaneamente. Ele não sabe quem dá atenção. As crianças passam por baixo da mesa. Limpa o nariz na toaia. Ele faz assim, assim que chega. Nossa, que dor de cabeça, gente. Eu quero ir embora. Quer fazer o contrário? Vamos pegar o aglutinado para visitar a casa do dispersivo? Casa do dispersivo é um troço sem graça. Quase não tem comida. Você chega lá, o que tem? Um pratinho com duas torradas. Uma geleia light. Com um bulezinho pequenininho. Com água quente. Que eles vão botar um sachê de chá de camomila. adoçar com mel. E aí jantaram. Um aglutinado chega nesse ambiente. Ele come o prato. O bule. E ele fala, eu não volto nesse local. Que isso é uma miséria. Um povo misé... Você está rindo de quem? Essa é a grande pergunta. A escola que preparou esse homem que vive contigo não foi a tua escola. Outra coisa. Se é casada com um ser humano, nunca espere que ele seja a mesma coisa todo dia. Não dá para ser, querido. Você não sabe o que o seu marido viveu durante aquele dia? O que a sua mulher viveu durante aquele dia? O que ele enfrentou? Quais foram as adversidades? Os problemas? Você quer que o seu marido chegue todo dia em casa com essa frase? Boa noite, meu amor. Você andou assistindo como se fosse a primeira vez? Seu marido não perdeu a memória, pelo amor de Deus. Vai ter dia que o seu marido vai chegar envenenado. Doido. Ele está certo ou errado de chegar assim? Certo. Ele é gente. Vai ter dia que ele chega e é a senhora. Ai, meu Deus. O que você tem que fazer quando isso acontecer, filho? falar como é que está para o outro saber. Porque você não casou com a Mandiná. E nem com o Chico Xavier. Ninguém psicografou para ele o jeito que a senhora ia chegar. Ok? Então, chega e fala. É muito mais fácil. Querida, olha, hoje cheguei. Estou chegando agora e hoje não dá para nada. Está bom? Eu não estou bem. Deu tudo errado. Eu estou uma pila de nervo. Não tenho nada a ver com você, mas pode virar tudo quanto a você. Então, me deixa quieto que eu vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, vou assistir um programa ali que eu gosto e eu vou dormir, está bom? Só que se a senhora quiser morrer, mexe com ele. O cara já te avisou que não está bem. Às vezes, é o contrário. Entendeu? Ele chega e a vez da senhora. Amor, hoje eu não estou legal, está bom? Não quero conversa. Se quiser comer, vai lá e pega. Não me pede nada. Fazer amor. Não. Mas não. Ninguém fala. Como chega? Está todo mundo ensimesmado. Sabe? De olho apenas no seu umbigo. Eu cheguei, eu estou estressado, eu estou cansado, eu quero uma comida quente, eu quero as coisas organizadas, eu quero tudo resolvido, eu quero saber se pagaram, se aconteceu. Descubra que quando você chega mal humorado, você chega normalmente, mesmo inconsciente, procurando confusão. Entendeu? Então, calma querido. Deixa eu usar um exemplo aqui. Imagine que você falou com a sua esposa assim, amor, eu queria ter um encontro moroso com você amanhã. Dá um rivotril para essas crianças. Toma um banhozinho de vencedora, bota uma roupinha de combate. E me espera que eu vou chegar às vinte e uma. Pois bem. Ela prepara o cenário e vinte e uma horas ele aparece? Não. Vinte e duas? Não. Vinte e três? Não. Vinte e três e trinta. Quando ele chega, o que é que a senhora fala? O diabo nem vai lá. Porque se ele for lá, ele não entra na senhora, é a senhora que entra nele. Porque a senhora está desiludida, desapontada, ridicularizada, tudo. e ele chega, isso é a hora. Hum, eu sou palhaça. Estava te esperando. Vai comer mais nada, que eu não vou esquentar nada. Hum, hum. A senhora está certa ou errada? Certa ou errada? Errada. A senhora não sabe o que aconteceu. Espera ele chegar. Reúna as suas forças. Convoque o Espírito Santo. E olha para ele e diz, Senhor, é só para te obedecer. Porque o senhor sabe que o que eu sinto é um misto de Fred Kruger, Jason e o maníaco do parque. Querido, que hora tu ia chegar mesmo? E ele diz assim, querida, sai do trabalho. E ela ainda diz, te liguei cinco vezes. E ele diz, sai do trabalho, querido. Dois quilômetros depois do engarrafamento. Roubaram meu carro. menino, foi para a delegacia, foi um arrastão, chegamos lá, aquelas perguntas, aquelas coisas, tive que arrumar condições aí de pegar uma condução para chegar aqui a essa hora. o que a senhora falaria depois de ouvir isso? Sério, menino? Roubaram o carro, levaram tudo, né? Por isso que eu te liguei. O bandido levou o telefone, né? Nossa, a gente pensa coisa tão diferente disso, meu Deus do céu. Por isso que é bom averiguar primeiro, né? Entra aí, querido, vou esquentar a comida. Esquenta não, esquenta não, garoto, carro tem seguro, sabe? Eu vou mostrar a você que eu sou mais bandida que todos esses bandidos. A sua noite ainda não acabou não, garoto. A chefe dessa quadrilha sou eu. Eu vou fazer você esquecer esse assalto naquela cama. Isso é uma mulher sábia. O que que o marido vai falar? Eu preciso ser roubado amanhã, malandro. Ninguém quer saber o que aconteceu com o outro. Nós só estamos preocupados com o que está acontecendo conosco. A grande verdade é essa. Esse é o grande desafio, sabe? Descobrir como eu vou lidar com as situações contrárias. Como eu consigo contornar o momento caótico, emocional, uma tempestade de impulsos onde o diálogo é a última coisa que deve acontecer naquele momento. Ainda que muitas vezes a melhor coisa que temos a fazer nesse momento é o silêncio. Casais estão se atrapalhando com coisas tão simples. Simples demais. Sabe? cobram dos outros quantas mulheres aqui gostariam de ganhar flores pelo menos quatro vezes por ano levante as mãos as mulheres. Olha aí quantas mulheres. Legal. Deixa eu perguntar a vocês homens quantos de vocês foram treinados na escola das flores? quantos de vocês viram seu pai dar flor para sua mãe seu tio para sua tia seu avô para sua avó seus amigos dão flores levante a mão menos de um por cento pode baixar a mão obrigado você sabe porque que seu marido não te manda flor? Porque ele não foi treinado ele não manda flor para a senhora nem se a senhora morrer mas queridinho se sua mulher gosta de flor dá tempo de aprender põe o celular a data do aniversário dela a flor que ela gosta e a senhora também ajuda manda mensagem para ele amanhã as flores lá naquela floricultura o telefone está aí o preço é esse eu vou estar esse horário em casa manda entregar que eu vou ficar surpresa você está entendendo? se você conhecer um pouco mais a pessoa saber como motivá-la é isso que está faltando nos casais você não está casado com a pessoa errada não Deus fez tudo certinho você errou um pouquinho na escolha mas Deus acertou isso isso pastor eu estou no segundo casamento pois é querido vambora não deveria estar deveria estar no primeiro mas está no segundo deu ruim lá então agora agora é isso aí mesmo pastor mas eu acho que eu errei de novo oh meu Deus fica aí mesmo se não vai errar de novo sim seja mais gentil sabe qual é o problema? sabemos o que o outro quer que façamos só não fazemos você quer ver? mulheres aqui presente qual é a coisa que o seu marido mais gosta de fazer com a senhora? tem mulher aí? diga amém se tem mulheres por favor qual é a coisa que o seu marido mais gosta de fazer com a senhora? qual é? fale bem alto a senhora? isso senhoras qual é a coisa que a senhora menos faz com o seu marido? está reclamando de que? eu sei que as mulheres normalmente sempre estão offline indisponíveis porque o homem tem dificuldade de estabelecer a conexão todos os animais queridos se preparam para atrair uma fêmea passarinhos cantam pavão fica colorido e dança o crocodilo chacoaia a água e você faz o que? você olha para ela e diz o que? hoje tem querido nem o crocodilo faz isso de que as pessoas estão reclamando? querem colocar o diabo nisso? coloque quer botar a culpa da sua negligência no satanás é isso? você quer justificar seu fracasso com uma intervenção maligna? faça mas provavelmente Deus não deve ser o senhor da sua casa porque se ele fosse o diabo não ia interferir lá a negligência é nossa sabe? se eu pegar meu telefone agora e ligar para casa eu tenho 26 anos de casado o jeito que minha mulher atende o telefone eu sei o que eu posso falar porque eu conheço pego o telefone ligo ela atende eu digo oi querida te amo ok? cheguei aqui e estou morrendo de saudade volto amanhã meu amor um beijo boa noite bons sonhos se eu ligar e ela atender de outro jeito eu digo cheguei querida está tudo certo Deus te abençoe viu? boa noite se eu ligar e ela atender de outro jeito eu digo foi engano você conhece seu marido você conhece sua esposa me permita falar um pouquinho com vocês sobre a família que cede o cônjuge sogra cunhado os agregados se você ainda não casou escolha alguém que você goste da família porque é ruim demais viver com uma pessoa que você não gosta ninguém da família dela a não ser ela isso vai ser doloroso demais pois você vai tentar isolar a pessoa de seus familiares ok eu vejo muita gente fazendo isso e mulher brasileira tem um mal me parece que ela cria filhos para se casar para se casar com eles porque tem um negócio de perder filho sabe olha ele emagreceu depois que casou amarrotado ele gosta do meu feijão minha senhora pelo amor de Deus vai cuidar do seu marido sim me parece que a mulher quando fez o filho casar sabe o que ela pensa meu Deus o homem que eu queria que fosse embora está ficando e o homem que eu queria que ficasse está aí pois é e você que casa por favor tenha maturidade em entender que seu pai não chegou ou sua família chegou onde chegou da noite para o dia você não vai ter os mesmos recursos financeiros talvez não vai poder viajar da mesma forma frequentar os mesmos lugares usar as mesmas coisas por um bom período no início do seu casamento onde as coisas estão se consolidando eu vejo muitas meninas casadas e treinadas num lar extremamente abastádio e quando elas se deparam com a dificuldade de construir alguma coisa quer que o pai dela continue trocando seu carro continue bancando todas as coisas por favor não faça isso descubra o prazer de construir uma história a dois pare de ir mediante a qualquer discussão principalmente naquelas fases de adaptação os períodos iniciais sabe o estresse dos afazeres ligar para casa e chorar com a mamãe não querido começaram o casamento eu acredito que muitos aqui começaram praticamente sem nada eu quando eu casei com minha mulher não tinha nada hoje não tem quase nada mas eu melhorei do nada por quase agora tudo eu construí ao lado de uma guerreira eu não vou trocar minha guerreira por uma aventureira eu vou viver com a mulher que construiu as coisas comigo até o fim da minha vida estou cansado de ver homens que constroem um império do lado de uma guerreira de uma mulher fantástica que ele jamais seria ou teria o que tem se não fosse do lado dela e preste atenção essa mulher envelhece mas você também envelhece e eu já cansei de ver homens ingratos e normalmente o final da vida desses é ficar doentes porque isso é uma ingratidão tremenda e costumam ser cuidados por suas esposas é importante entendermos isso são valores que estão sendo jogados fora sabe hoje nós abordamos determinadas situações determinados assuntos e as vezes passamos por ridículos quando eu vou falar sobre fidelidade eu fui esses dias dar uma palestra sobre castidade primeiro que eu falei depois de uma sexóloga pensa a mulher levou até uma banana para botar um preservativo para os adolescentes e ver chega eu e podia fazer pergunta um dos meninos olhou e falou pastor o senhor não acha muito perigoso se casar sem antes provar eu falei menino o perigo não está só nisso é muito mais perigoso do que isso mas eu queria informar você e disse isso ao menino e digo a todos vocês a maioria das pessoas quando eu vou aconselhar que estão falando de divórcio eu pergunto tinha uma vida sexual ativa antes do casamento e elas me respondem sim e eu descobri que se provar antes fosse a certeza de viver juntos para sempre a maioria dos casamentos que se desfazem não teriam sexo de forma precoce o que falta nos casamentos é santidade o que falta no casamento é gente disposta a ouvir o que Deus tem a dizer o que falta nos relacionamentos são as pessoas serem sensíveis não apenas para ouvir o que as pessoas estão falando mas o que elas estão sentindo de verdade durante o período que falam essa é a grande verdade então eu digo com conhecimento de causa você não precisa separar deste homem não 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 seu filho não casou com a pessoa errada um número bem pequeno pode até acontecer isso e eu quero terminar falando de filhos quem tem filhos aqui levante a mão quase todo mundo né graças a Deus a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor flechas na mão de um valente isso é fantástico sabe flecha um objeto disparado para chegar bem mais longe do que eu cheguei alguém que eu vou impulsionar para atingir um alvo isso são filhos criar filhos hoje tem sido um grande desafio porque eles parecem precisar de muito mais coisas sabemos que nossos filhos chegam numa idade onde uma coisa é muito importante para eles aceitação eles precisam ser aceitos há tribos nas escolas nas igrejas e elas precisam estar inseridas e para estar inseridas elas precisam estar aptas a desempenhar o mesmo comportamento ou algo bem próximo daí vemos o que estão fazendo com nossos filhos e netos nas escolas qual é o ambiente que está sendo gerado lá não interessa como eu criei meu filho aqui ainda que isso seja muito importante quando ele vai alguém diz você quer viver no nosso grupo ou quer ficar isolado para viver no nosso grupo existe um padrão que estabelece uma iniciação que diz que você se parece conosco que diz que você se identifica conosco isso pode ser estabelecido por provar uma droga por provar um relacionamento homossexual a grande verdade é essa nossos filhos são criados de uma maneira extremamente nova e o mais interessante há muito tempo atrás quando Sandy e Júnior faziam sucesso com o programa numa entrevista uma repórter perguntou a Sandy ela ainda era uma menina você criaria seus filhos do jeito que você foi criada e ela disse sem pensar criaria porque eu sei que deu certo esses dias eu estava num encontro de adolescente devia ter sei lá uns 200 300 adolescentes e eu ia dar uma palestra à noite cheguei antes um pouco do jantar me colocaram no local e serviram o jantar para mim os adolescentes estavam conversando quando de repente uma das cozinheiras sai pela porta do refeitório e diz assim chama o nome de uma menina e diz logo em seguida sua mãe está no telefone acho que lá não pegava celular era só fixo e quando ela disse sua mãe está no telefone mais um alvoroço no meio dos adolescentes vai lá nenenzinha mamãe está te chamando bebezinho quer saber se já tomou mamadeira chupetinha e eu fiquei calado porque eu não me meto com gangue fiquei quieto mas no meu interior eu estava louco para falar alguma coisa mas eu esqueci da menina minutos depois ela me sai da porta do refeitório e quando ela chega quase no meio ela diz assim ô minha mãe ligou para mim para saber como é que eu estou se ligar de novo eu atendo e atendo quantas vezes ligar porque ela me ama se a sua mãe não liga para você isso não é problema meu menino a minha vontade era fazer isso só não fiz porque a gangue ainda estava lá mas preste atenção o que os nossos filhos precisam de verdade falar inglês um iphone tios orlando os parques da disney é isso tudo que você puder dar de bom estou falando para você dar ruim não Jesus disse que se um filho pedir um pão para o pai o pai vai dar pedra claro que não você tem que dar tudo de bom para o seu filho mas a coisa mais preciosa que você pode dar para o seu filho é você eu fui criado com meu tio meu tio me deu muita coisa nessa vida hoje ele é falecido muita coisa muita mas uma coisa meu tio me deu um brinquedo que eu sinto falta é a única coisa que eu queria meu tio era fortão eu chupava dedo e eu sentava no colo do meu tio e aqui na lateral ele tinha uma verruga grande assim ele era forte gordo assim então ele gostava de ficar sem camisa e eu sentava no colo dele assim e meus dois dedos assim ficavam assim você acredita que de tudo que eu tive nessa vida o que eu mais tenho falta é da verruga daquele colo forte onde eu parecia totalmente protegido a rebeldia às vezes é a maneira que seu filho encontrou de chamar sua atenção quem já não ouviu a frase esse menino parece que gosta de apanhar só faz gosta mesmo é inconsciente porque quando ele se sente tocado pastor mas de forma agressiva sim a mente humana é mais confusa do que você pode imaginar ele acaba tendo prazer em receber aquele tipo de atenção quantos aqui furaram o pé com prego levante a mão cortaram o pé no caco de vidro cortaram a cabeça no arame farpado usaram que chute comeram aquele pirulito chamado zorro engasgou com bala soft comeu aquele biscoitinho chamado mirabel contou história de fantasma na pracinha e quando foi embora o fantasma foi atrás de tu eu ainda falo de novo 20 minutos de intervalo então eu vou parar aqui e falo já já escute só nós vivemos tudo isso brincavamos onde? no playground em seu videogame sua boneca era de mano a voz da sua boneca era sua você falava fala mamãe mamãe hoje a boneca fala parece que tem um demônio dentro dela os nossos filhos precisam mais de nós do que nós podemos imaginar me perdoe porque eu perdi o embalo e fui falando fui ficando motivado mas a gente ainda tem que conversar mais um pouquinho quem vem pra cá pra fazer o intervalo pastorzão eu vou tomar uma água ah p Cocaine p Cocaine